Aperte o play e deixe-se levar. Agora o seu som é Pósitron. SP8860NAV, a central multimídia Pósitron. Com navegador GPS integrado, receptor de TV digital integrado e Bluetooth. Tudo numa tela LCD de mais de 6 polegadas. Planejar sua viagem nunca foi tão fácil. O navegador GPS do SP8860NAV te mostra o caminho com toda a segurança e alerta você sobre os radares. Você assiste a seus canais favoritos de TV digital onde estiver, sem ter que instalar mais nada. Já com Bluetooth, você faz e atende ligações com apenas um toque na tela touchscreen e ouve a chamada através do sistema de áudio do carro. Se seu celular tiver a função áudio streaming, você ainda pode reproduzir as músicas armazenadas sem nenhum cabo para atrapalhar. Num Pósitron, o show não pode parar. E não para mesmo. Você também assiste aos DVDs dos seus artistas preferidos, reproduz fotos e pode usar a incrível função Dual Zone. Imagina só! Enquanto o motorista ouve rádio ou consulta o GPS, o pessoal do banco de trás curte uma partida de futebol no monitor auxiliar. Tudo ao mesmo tempo. Agora não tem mais briga. Você escolhe de que forma vai ouvir suas músicas. Para garantir aquela qualidade de áudio, este som possui equalização de três bandas para ajuste de graves e agudos, além de quatro pré-equalizações. Uma qualidade de som como esta transforma seu carro num show automotivo. Completando o espetáculo, tem iluminação Dual Color, conexão com controle remoto de volante SWC, entrada para câmera de ré, que auxilia nas manobras de estacionamento. Se você está procurando um show de recursos e de tecnologia, achou o modelo certo. Linha de som 2012 Pósito. O show automotivo. E aí Obrigado.